Olá crianças, eu estou aqui mais uma vez, né, juntos, pra dizer que estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de tudo isso passar e juntos nós estarmos, né, pra Tia Kaline abraçar e dar um abraço, um beijinho bem na bochecha de vocês e a Tia Monalisa também, viu? Hoje a Tia Kaline vai falar um pouquinho sobre coisas grandes, bem grandes e coisas pequenininhas, né? Olha, a Tia Kaline trouxe esse cartaz pra dizer que o menino está segurando um presente grande e o menino está segurando um presente pequeno, não é? E a Tia trouxe também esses carrinhos aqui pra dizer que esse é pequeno e esse aqui é um carrinho grande, não é? Então, eu gostaria que vocês aí na casa de vocês pegassem qualquer brinquedo, um grande e um pequeno. Veja a diferença, olha o tamanzinho desse e olha o tamanho desse. É como se fosse uma formiguinha e aqui como se fosse uma girafa grandona e a formiguinha bem pequenininha. E aí